Hoje, sábado, aqui na Horta do Agronosso, eu vou dar uma cuidada das beterrabas. Continuar limpando os canteiros, que não sei de onde nasce tanto mato. Ontem eu dei uma pulverizada nelas e dar uma cuidada das beterrabas. Vem com nós, vou mostrar para vocês o tamanho delas, como está o desenvolvimento. Já tem gente querendo comprar já, vamos dar uma olhadinha. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É muito mato que nasce, a gente demorou muito para arrancar, estava ocupado com as outras coisas ali plantando as alfaces. Aí agora tem que tirar, não tem jeito. Legenda Adriana Zanotto Nosso trabalho foi esse, passei a manhã toda aqui, arrancando o mato das nossas beterrabas aqui, limpando elas, para elas crescer fortes e bonitas e logo chegar na mesa do pessoal aí. Valeu, sigam nossas redes sociais.